E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar a Fórmula 1 2016 no circuito de Spa, na Bélgica. Estou jogando com a equipe Salve F1-10 com Felipe Nassi. Estou jogando com a minha Logitech G27 nesse magnífico volante. Estou em décimo quarto lugar. Essa pista aqui tem várias curvas legais e também tem um retão irado. Estou aí a 344 quilômetros. Cheguei a décimo primeiro lugar. Logo à frente o Alonso. É muita tensão, é muita tensão. Você tem que ter muita concentração para jogar. Tá aí, consegui. Estou em décimo, décimo lugar. Logo à frente, logo à frente o Button. Se inscreva no meu canal, deixa aí o seu like, o seu comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Isso é importante demais. Agora estou em nono lugar. Agora estou em nono lugar. Vamos lá, partindo agora para a segunda volta. Aqui no circuito de Spa na Bélgica. Logo à frente está um Bottas. Queria muito um DRS agora, hein? Mas os organizadores da corrida só liberam no final. No final da corrida, né? O DRS. Configurei o volante no Logitech G27 a 360 graus. Está bem bacana. A força feedback está bem legal. É um ótimo volante também, né, pessoal? Melhor volante para simulação de corrida. Para quem gosta de Aerotruque também, é bom demais. Estou em oitavo lugar. Esta é a segunda volta. Estou jogando com o Felipe Nars. Equipe Sauber F1 Team. Olha, esse carro corre para cacete, hein? Muito bom, muito bom. Ah, agora ativou, né? Tinha que ativar o DRS lá no início, pô. Está aí o Pérez logo à frente. Terceira e última volta. O DRS ativado. Chegando a mais de 340 quilômetros. Carrinho corre demais, cara. Olha o vacilo, olha o vacilo. 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 Está aí o Pérez. Dá licença. Obrigado, Pérez. Agora estou em sétimo lugar. Está aí. Agora estou em sexto. E é isso aí, galera. Se liga aí no canal parceirão do Luan Gamer. O AP Gameplays. O link do canal AP Gameplays está aí na descrição. Tem vários vídeos legais. E o cara é show de bola. Eu recomendo. Muito bem. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Não esqueça de compartilhar, se inscrever e deixar aquele like bacana. Valeu, galera. Até a próxima no canal do Luan Gamer. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?